Olhos Vermelhos, pra vocês! Os velhos olhos vermelhos voltarão Dessa vez, com o mundo nas costas E a cidade nos pés Pra que sofrer se nada é pra sempre? Pra que correr se nunca me vejo de frente? Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltarão Te ver Os velhos olhos vermelhos enganam Sem querer Parece claros, frios, distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar por tão pouco? Por que chorar? Se amanhã tudo muda de novo? Se amanhã tudo muda de novo? Parei de pensar E comecei a sentir E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram Te ver Parei de pensar e comecei a sentir Nada como um dia após dia, uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltarão de vez Os velhos olhos vermelhos voltarão de vez Os velhos alhos vermelhos 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 Os velhos alhos vermelhos